O presidente Jair Bolsonaro chegou à Câmara acompanhado do ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. A visita começou pelo gabinete do presidente da Casa, deputado Rodrigo Maia. Bolsonaro veio entregar pessoalmente projeto com alterações na Carteira Nacional de Habilitação. Em parte, esse projeto veio de ideias do próprio presidente da Câmara, e como muito importante, a gente passa de 5 para 10 anos para dar a Carteira de Motorista, passa de 20 para 40 pontos para perder a Carteira de Motorista, entre outras coisas também, nós tiramos do DETRAN a exclusividade nas clínicas para emitir o atestado de saúde para a Carteira de Motorista. Qualquer um médico pode conceder isso aí. O ministro da Infraestrutura lembrou que o Código Brasileiro de Trânsito é antigo, já tem 20 anos, e segundo Tarcísio Gomes de Freitas, precisava ser atualizado. O ministro informou ainda que os DETRANs estão sobrecarregados e com dificuldade para dar andamento em processos para suspensão do direito de dirigir. Tarcísio disse que o projeto entregue ao presidente da Câmara quer facilitar a vida das pessoas. A ideia, então, é tornar a vida do cidadão mais fácil. Para quem olhar, para quem observar e ler atentamente o projeto, vai ver uma pegada de inovação digital, que a ideia é transformar todos os documentos em documentos digitais. Cidadão, motorista, vai poder andar com a Carteira de Motorista dele, com o Certificado de Registro, no celular, e quem vai centralizar essas ações é o DETRAN. Agradecer a presença de toda a imprensa, dos parlamentares, do ministro Tarcísio, mas principalmente do presidente Bolsonaro, que veio à Câmara entregar um projeto de lei que nós consideramos importante, que atinge e gera aflição na vida de milhões de brasileiros, principalmente aqueles que vivem do transporte, o taxista, o caminhoneiro. Nós temos uma pauta extensa de agendas de mudanças macroeconômicas, que nós estamos tocando como a Previdência, daqui a pouco a tributária, mas também essa agenda que atinge diretamente o dia a dia do trabalhador brasileiro, também é importante que faça parte da nossa pauta. Para a líder do governo no Congresso, deputada Joyce Hasselman, do PSL de São Paulo, Se aprovada, a proposta vai dar mais autonomia aos motoristas. É uma comissão especial que vai trabalhar em 45 dias, vai ser instalada pelo presidente da Câmara.